Marketing e Arquétipos, Símbolos, Poder, Persuasão, Hélio Couto. Baseado em pesquisas científicas, este livro aborda o controle da mente, das emoções e do comportamento de uma ou mais pessoas em qualquer área de atuação profissional ou pessoal. Em seu mais amplo sentido, este livro é sobre vendas. Introdução. Na definição do Dr. John Wyer Perry, psiquiatra, os arquétipos são imagens afetivas. Eles instigam emoções e daí a possibilidade de controlar e induzir a um comportamento específico. Sendo assim, no mercado, o mais importante é o controle do comportamento e a percepção do consumidor, e não o produto em si. Como tudo começou. Há mais ou menos 100 anos, quando Freud e Jung iniciavam o que se tornou a psicanálise, já se sabia da importância dos arquétipos, da mitologia e da simbologia para as sociedades humanas de qualquer época. Os humanos sempre usaram símbolos, arquétipos, para manipular determinados sentimentos e comportamentos de qualquer grupo social. São muitos estudos sobre o tema. Um dos livros de Freud, chamado A Interpretação dos Sonhos, é utilizado como ferramenta de vendas pelos empresários. São respostas científicas sobre os arquétipos e, para entender mais sobre o assunto, há diversas referências como Amit Goswami, Pavlov, Maslow, Reich, Skinner, entre outros. As pessoas que ignoram saber como funciona a mente humana são as mais fáceis de serem tomadas pelas vendas. Pode-se moldar o comportamento, os sentimentos, os pensamentos, o consentimento, as crenças, as preferências, enfim, qualquer coisa que diga respeito a como pensam e sentem os seres humanos. Não existem limites para essas tecnologias. A questão da percepção humana O inconsciente comanda a maior parte do nosso comportamento, sem ao menos que saibamos o que está acontecendo. O uso das técnicas subliminares é uma eficiente ferramenta para colocar uma programação em nosso subconsciente para agirmos automaticamente e espontaneamente em determinada situação. Aprendemos tudo pelo nosso subconsciente. Sendo assim, podemos programar qualquer atitude, atividade, reação, pensamento, etc. Geralmente, o que é familiar é que é preferido. Por exemplo, em 1980, psicólogos publicaram na revista Science um estudo que expunha as pessoas a figuras geométricas estranhas. Depois, quando essas pessoas tiveram de escolher entre várias formas geométricas, escolheram as que já haviam visto de forma subliminar. Arquétipos e emoções Os arquétipos são energias vivas, conscientes, que se expressam no nosso mundo. São símbolos que determinam o que sentimos quando os vemos, ouvimos ou percebemos, não importa se de forma consciente ou inconsciente. Eles podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidades, etc. Quando uma pessoa encontra um arquétipo, alguns neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, sentimentos e provocando comportamentos. Uma das principais características dos arquétipos é justamente a de induzirem os seres humanos a sentirem emoções de uma forma ou de outra. Neuroassociação é quando um arquétipo positivo ou negativo junto a um produto e imediatamente gera uma reação emocional e é associado à resposta do arquétipo ao produto. Por exemplo, uma mulher seminua perto de um produto fará com que a nossa reação fisiológica total seja associada também ao produto. O que se sente por um homem nu ou uma mulher nua é gravado em nosso cérebro junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Neurotransmissores Neurotransmissores são componentes químicos fabricados pelos neurônios para inibir ou estimular outras células nervosas. A exposição repetida a um estímulo provoca alteração na arquitetura e química cerebral. O que sentimos depende de qual neurotransmissor está sendo produzido, em que quantidade e momento. Podendo regular isso, temos o comportamento humano entendido bioquimicamente e controlado. Determinados arquétipos induzem a produção de determinados neurotransmissores, que induzem os sentimentos e comportamentos. Isso explica como os arquétipos controlam nossos sentimentos e comportamentos. E assim, o marketing funciona. Por esse motivo, vende-se. Existem diversos neurotransmissores. Alguns dos seus efeitos são Dopamina Gera prazer, alegria, bem-estar Força Êxtase Euforia Poder Sexualidade Confiança Essencial para a ação motora Acetilcolina É estimulante É estimulante e controla o funcionamento de inúmeros órgãos, movimentos, memória, concentração, atividade sexual e emoções. Noradrenalina É estimulante, deixa alerta e alivia a depressão. Serotonina Alivia a ansiedade, depressão e provoca sono. Atua no controle da dor e humor. Traz estabilidade emocional. Endorfinas Importantes para o sentimento de felicidade, euforia, êxtase, relaxamento e bem-estar geral. Também tem propriedades analgésicas. Arquétipos e neurotransmissores Os arquétipos são poderosos e podem ser positivos ou negativos, fortes ou fracos. Podem ser usados para todos os tipos de sentimentos, bastando apenas saber qual escolher para obter os resultados desejados. Por exemplo, definir o logotipo de uma empresa é algo fundamental para o sucesso ou não do empreendimento. O uso de um logotipo mal definido causará muitos problemas e prejuízos à empresa e talvez possa provocar a sua falência. Arquétipos negativos e ou fracos São aqueles que inibem a produção dos neurotransmissores que dão poder e felicidade e podem induzir ao comportamento autodestrutivo. Exemplos Árvore nua, retorcida, está associada à solidão, falta de vida. Cigarro, relaciona-se à impotência sexual. Os arquétipos negativos e ou fracos provocam o conformismo, a passividade, o negativismo, impedindo o pensamento analítico. É ótimo para o manipulador ter pessoas que não pensem. Aliás, uma mentira, quando muito repetida, o público passa a acreditar que seja verdade. Isso tem implicações evidentes na atividade econômica, social, etc. Portanto, nada é por acaso. Arquétipos positivos e ou fortes Induzem a produção dos neurotransmissores que geram poder e felicidade. Produzem resultados positivos e fortes como Crescimento, riqueza, prosperidade, autoestima fortalecida, sistema imunológico forte, alegria, criatividade, etc. Exemplos desse tipo de arquétipos são Águia, falcão, gavião, coruja. Esses produzem dopamina e estão associados à superação de qualquer desafio, perda e luta para vencer na vida. Outro exemplo bastante eficaz e comum é o uso de arquétipos como formatos fálicos, pois eles têm um poderoso efeito estimulante. Um fato é associar o produto com preguiça, férias, comida, sexo, etc. Isso faz garantir sempre um grande público-alvo. Por fim, o importante é minimizar a recepção dos estímulos contendo os arquétipos fracos e ou negativos, substituindo-os pelos fortes e ou positivos. É fundamental para quem quer mudança emocional em direção ao progresso pessoal e empresarial. Quanto mais estímulo se receber sobre um arquétipo negativo, mais fraca a pessoa ficará, e o contrário em relação aos fortes e ou positivos. O efeito é cumulativo. Aplicações Filmes É possível explorar imagens e sons criando estados emocionais variados, por exemplo, os filmes de terror, crimes, ficção científica. As reações estão diretamente ligadas aos estímulos que contêm os filmes. O melhor meio de usar arquétipos no cinema, com sucesso, é pontuando questões fundamentais da vida, por exemplo, vida e morte, ritos de passagem, deuses, personagens mitológicos de todas as culturas, O filme Lolita, de Stanley Kubrick, é excelente exemplo de como se pode explorar arquétipos, além de muitos outros como A Espera de um Milagre, Tempo de Despertar, O Rei Leão, etc. Vendas Segundo Maslow, A venda deve ser dirigida de acordo com a classe social do consumidor. Entretanto, isso não significa que não se possa vender um produto de uma classe para outra. Se o produto induzir a produção de um determinado neurotransmissor e a pessoa ficar feliz com o produto, este será o motivo para ela comprar. O importante para o consumidor é a sensação que o neurotransmissor provoca. Basicamente, tudo depende de qual o seu objetivo, com quem vai negociar e o que vai ser vendido. Por isso, não é possível simplificar a aplicação de arquétipos, mas quando escolher o arquétipo correto na comunicação, o controle da mente dos consumidores estará em suas mãos. Arquétipos fortes e eficazes estão no aroma do ambiente e no som ambiente, além do movimento dos funcionários em uma loja, que é de fundamental importância. Afinal, o movimento é a base do universo. Neuroprosperidade Existem dois grandes exemplos de arquétipos que promovem prosperidade, Midas e Salomão. É preciso vivenciá-los para alcançar a mudança de comportamento. Só não ocorre a mudança com a autossabotagem e voltando ao arquétipo antigo. Neurorelacionamentos afetivos Quando você está conhecendo e conquistando alguém, é muito importante observar qual o arquétipo que você está apresentando ao outro e também qual é o dele ou dela. A sedução e conquista são como um marketing político. Por isso, se capricha tanto no visual, em perfumes, etc., no momento dos encontros. Arte O artista tem um canal aberto com o inconsciente, pois é de lá que vem a sua arte. Nesse caso, os arquétipos estão por toda a parte artística. A música, por exemplo, provoca uma ressonância à sua volta, atraindo a vibração correspondente a ela e podendo produzir alegria, felicidade, crescimento, saúde ou até tristeza, raiva, etc. Considerações finais Arquétipos são poderosos, entre outras áreas, nos esportes, nas mídias, na estética, no marketing pessoal, na decoração de ambientes, nas escolas e cursinhos, nos bancos, nas empresas, entre empresários e nas salas de negociação, no treinamento de funcionários, entre advogados, nas habilidades humanas, associações comerciais, no telemarketing, nos países, nos hospitais, imobiliárias, sindicatos, etc. O crescimento depende apenas da definição dos objetivos e metas de quem o deseja. O cuidado com o manuseiro e os arquétipos é de extrema importância, pois estes são incorporados e trazem resultados. Use-os com prudência e sabedoria, e assim será possível você assumir o controle da sua vida em todos os sentidos e decidir que sentimentos vai sentir. Insights Todo caso tem uma solução. Todas as áreas podem se beneficiar do uso correto de arquétipos. Neste livro, você aprendeu que os arquétipos são uma forma simbólica de criar a motivação que mexe com as pessoas e situações. São encontrados através dos sentidos visuais, olfativos, táteis e auditivos. Através deles é possível interferir na vida dos outros e na sua própria, induzindo sentimentos e emoções específicas, criando situações e se autoanalisando. Já pensou em ter os melhores cursos online com um preço que caiba no seu bolso? Sem precisar pagar rios de dinheiro e no final não obter resultado algum com esse curso. Aqui você irá encontrar os tops cursos da Hotmart, de uma maneira segura e bem acessível. Tudo dentro do Drive e que sempre estará sendo atualizado a todo momento. Pare de perder tempo e entre agora mesmo no grupo que está no comentário fixado. E falando que venho pelo meu canal, ganhe na mesma hora um curso inteiramente grátis. Sim, você irá ganhar um curso totalmente de graça. Isso é para você ver que realmente iremos entregar aquilo que prometemos. Não perca mais tempo.